Alô? Ô Claudinho, me faz um favor, dá uma corridinha lá no mercado e compra na minha conta as coisas que estão faltando em casa. E o que que tá faltando? Não, eu também não sei não, só sei que tá faltando as coisas. Então dá uma conferida aí nos armários, mas ó, só compra o que tiver precisando, tá? Vai lá no mercado e compra lá. Tá escutando aí, sapinho, a gente tem que olhar lá no armário. Pode deixar, titinho, pode deixar que eu vou só comprar só... De necessidade mesmo, de necessidade de ver. Alô? Alô? Titinho? Já desligou o telefone mesmo, cara, sapinho? Mas já joga. Embora, sapinho, o que que tá faltando aí? Óleo? Peixão? Mas, sapinho, eu tô falando de coisas que a gente precisa, coisas de necessidade mesmo. Você gosta de óleo, de peixão, de farinha, você não precisa não, eu tô falando de coisa de necessidade, sapinho. Necessidade, você entendeu? Não, você é burro. Hum, suco? Hum, bolho? Todinho? Todinho? Ah, sapinho, se você esquece o meu todinho, eu nunca vou te falar com você, eu não vou olhar na sua cara nunca mais. O que é? Ô, Caldinho! Ô, Caldinho! Pronto, eu cheguei. O que que é isso aqui? Ué, são as coisas que eu tava precisando. Ah, você tá de brincadeira comigo, cara? Bolo? Bala? Todinho? Ficou faltando alguma coisa? Eu anotei tudo que eu tava precisando aqui pra casa, senão eu tô direitinho, anotei, sapinho? Ô, Claudinho, eu quero saber onde é que tá o arroz, o óleo, cadê o feijão? Precisa de feijão? Pra que feijão? Como pra que feijão, Claudinho? Eu não tô te entendendo não, cara, como é que você quer crescer forte, saudável? O feijão tem ferro, você precisa de ferro, cara. Ah não, aqui em casa tá cheio de ferro, né? Cadeira, tem ferro na mesa, o armário é de ferro. Eu desisto. Passa um todinho desse aí. Ô, Titinho, peraí só um minutinho que eu vou lá comprar seu feijão, tá? Não sou bobo?